E é essa mulher que canta sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar E é essa mulher que canta sempre esse estribilho Lamento, só queria lembrar o momento Que fez o meu filho suspirar E é essa mulher que canta sempre esse estribilho E é esse amor Que mora na escuridão do mar E é essa mulher que canta sempre esse estribilho Obrigado.